E São Felipe Viana vem se apaixonar, Amazonas Hélices, transformando o seu jeito de navegar. Adriano de Bocaçunz, um mural de Pernambuco. Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui, lutando contra o sentimento, e rindo, mas chorando por dentro. E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada, e chora em frente ao espelho. Mergulha na bebida, briga com a recaída, e perde seu orgulho com o uísque puro. Me bloqueia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido. Sai desse paredão sofrido. E São Felipe Viana, aguenta coração, Amazonas Hélices, transformando o seu jeito de navegar. Bora, Jânio Ribeiro! E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada, e chora em frente ao espelho. Mergulha na bebida, briga com a recaída. Me bloqueia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido. Me bloqueia, me odeia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido. Sai desse paredão sofrido. Machucando os corações. 994-1179-80 Liga pra mim Música Música